Salve galera do canal do FR, Felipe Pellissari aqui, hoje o vídeo está no oferecimento da CriArts, um site de camisetas que são pintadas à mão, artesanais, então aqui tem algumas das peças que estão sendo produzidas lá, são peças feitas sob encomenda, então é um trabalho muito particular desses artistas que estão fazendo por esse site aí, então eu recomendo aí vocês acessarem lá, dar uma olhada lá nas peças, se alguma coisa interessar a vocês, adquiram, é uma qualidade excelente do pano e o desenho então sem comparação, existem além disso algumas outras peças de artes que vale a pena dar uma configura lá. Fala galera do canal do FR, Felipe Pellissari aqui, e hoje agora eu vou fazer a demonstração final do aplicativo, né, e essa daqui é a tela inicial, então a gente não tem aqui a possibilidade de fazer um cadastro, porque é um aplicativo fechado, né, vou fazer o login e já volto na tela principal aqui, só demonstrando aqui, né, o formulário como ele é, a gente tem aqui o campo do usuário, né, que é um código que está dentro da função do API, né, do Jungle, né, que é o próprio cadastro lá, né, através do admin dos usuários da API mesmo, né, não tem relação com o cadastro de usuários do Proteus, e aqui a gente tem, contudo, esse número seria o número da matrícula do cara, né, e aqui a gente tem a senha, que é um campo fechado, que a gente coloca aqui e consegue alterar, e o continuar, se você colocar aqui, né, que eu estou colocando um cara errado, ele dá, que eu não tenho esse cara, né, só vou colocar o código, a senha certa aqui e já volto na tela principal. Ó, então essa daqui seria a tela principal, né, a gente tem aqui alguns cards, né, e nesses cards a gente tem os aniversariantes do mês aqui na empresa, a situação do envio do boleto, né, quantos dias ainda faltam para marcação de férias, tem aqui esse botão lateral, né, que a gente tem aqui, aqui, é, aqui nesse caso aqui a gente tem algumas opções, né, aqui eu não tenho a visão de diretor, contudo, eu tenho a visão aqui, solicitação de férias em aberto, que eu consigo ver, eu trabalho aqui no TI, então eu consigo ver somente as solicitações de férias que foram feitas, é, do pessoal do meu departamento, que no caso é o meu chefe, que fez uma solicitação de férias aqui, eu posso aceitar ou rejeitar a solicitação que ele fez, né, conforme eu quiser, eu vou aceitar essa solicitação de férias, a solicitação foi aceita e eu vou voltar para home, agora aqui, aquele último card já não aparece mais porque não tem solicitações em aberto, então eu vou fazer uma solicitação, é, de férias, agora aqui, referentes ao meu período, né, período que eu quero tirar férias, e a gente tem aqui todos os períodos que eu já tirei de férias um dia, né, na empresa, ficam aqui registrados, aqui para o passado não batia, né, os 30 dias de férias, a gente tem aqui todos os períodos que foram, né, e esse aqui é o período que está ativo, da onde ele está acusando que faltam 15 dias aqui, né, na página principal, esses 15 dias que está faltando de férias aqui, né, seria essa situação, né, então eu vou vir aqui na solicitação de férias e eu tenho os períodos que já foram solicitados, né, aqui esse status significa que os períodos de férias já foram aceitos, né, e eu não consigo mais excluir eles, né, então eu vou vir aqui e vou fazer a solicitação do meu período, que vai ser de 25 a 1 de abril, ele valida, né, feriado, se já está fazendo parte de algum outro período, eu faço a solicitação, e ele me fala que foi feita a solicitação com sucesso, continua aqui os mesmos dias e aparece para mim de novo o card, porque eu tenho que aprovar pelo meu chefe, meu chefe aprova por mim, então a gente tem a visão de chefe, né, porque eu preciso aceitar o dele e ele o meu, né, só uma coisa, e aqui eu tenho um novo período de férias aqui, 25 do 3, que é a primeira linha, aonde eu posso, o status fica como essa, esse reloginho, como se fosse um aguardando, e eu ainda posso excluir esse período, quando eu volto aqui nos avisos, eu vou aceitar o meu mesmo aqui, só para a gente ficar mais fácil aqui, né, então aqui vai aparecer eu mesmo, né, eu vou clicar, apareceu aquele período que eu marquei, eu vou aceitar esse período, ok, está aceito, e eu vou voltar no home, não vai aparecer mais o card, porque eu aceitei o período, e quando a gente for lá nas solicitações de férias, eu tenho, não tenho mais 15 dias, eu só tenho 7 para marcar, e aqui já aparece qual situação, o status está um carinha, né, que é o quê? Esse um carinha significa que o gestor aceitou esse período de férias, eu já não posso mais excluir, então eu não consigo mais clicar aqui, quando o diretor aceitar esse período de férias vai ficar dois bonequinhos, e quando fica esse tiquezinho é que as férias já estão agendadas, esse processo aqui é muito rápido, né, porque você, dentro da tabela lá do Proteus, a gente acessa, né, e coloca, né, o aceite, né, no gestor, no diretor, e aí já fica lá a condição de integrado, como não, e o cara só vai clicar aqui e vai fazer a condição de aceitar, já preencher lá o campo na tabela e já vai aparecer aqui a condição do tiquezinho, então é muito rápido essa validação depois de aceito, né. Aqui a gente tem a tabela do home office, cara, que no momento não está sendo utilizada, mas eu coloquei aqui um campo de pesquisa, eu não sei qual data que vai ter aqui, cara, vai ser foda achar aqui. Não sei lá para onde que foi isso daí, porque a gente não tem cadastrado mais faz um tempo, né, vamos ver se novembro a gente acha alguma coisa. Beleza. Aqui, como é que funciona, cara, presencial dia 22. Todo mundo que está nessa relação aqui é que veio trabalhar presencial nesse dia. E eu posso adicionar aqui só os chefes de departamento, só os gestores, né, eu não sou chefe aqui, mas eu estou como gestor, pode adicionar o colaborador no dia, né, então ele vai abrir aqui, vamos ver se ele vai abrir, né. Faz um tempinho que eu não vejo essa tela aqui, cara. Olha lá, ele abre aqui, então para nós aqui só vai aparecer Felipe e Rosildo, porque são só as pessoas que são do TI, então eu só tenho a manipulação das pessoas do TI. Aqui é uma telinha onde eu clico e seguro para selecionar quem são as pessoas. E desclico para não selecionar essas pessoas e seleciono a data que eu quero colocar. Ponto eletrônico, também nesse exato momento não está sendo utilizado, mas ele fica aqui um relógio. Esse colaborador aqui só tem a minha opção, mas na visão do diretor você consegue selecionar qualquer pessoa. E eu poderia fazer um registro aqui que ficou lá na tabela, botando aqui no ponto eletrônico. Se eu vier aqui, aqui a gente deixou aberto, né, só não pode fazer fora do horário de expediente, né. Se eu fizer aqui com uma busca de hoje, né, buscando eu mesmo. Lembrando que aqui também é a mesma situação, eu só consigo ver os dois porque eu estou como gestor. Cada colaborador só vê o seu, né. Ou o gestor vê do seu departamento e o diretor vê de todo a galera. Aqui está o registro que foi feito. Banco de horas, essa tabelinha de banco de horas aqui também é a mesma situação, né. Perdão. Eu consigo fazer a inclusão de um banco de horas, colocando o justificativo e selecionando o colaborador. Lembrando que também por eu ser gestor eu consigo ver as duas pessoas. E a consulta é a mesma coisa. Mas eu posso aqui, no meu caso, né, colocar essa pesquisa. E aqui ele não preencheu aqui, cara, peraí. Aqui ele preenche esse colaboradorzinho também. Olha lá, beleza. Trouxe aqui. Então eu vou colocar de 1 a 20. E aqui eu só tenho a opção de selecionar ou todo mundo ou eu ou o meu chefe, né. Eu vou fazer uma demonstração agora aqui, cara, da visão de um colaborador para você ver como é que fica. Então agora aqui, cara, na visão de um colaborador comum, né, que não tem a visão de gestor, ele só tem a visão de colaborador. Então aqui a gente já vê que a situação dela foi inteira marcada. Aquele botão aqui permanece da mesma maneira que eu, né, porque a gente tem, nesse caso, a mesma visão. Férias vai ficar do mesmo jeito aqui. Home Office. Ela consegue fazer a pesquisa e trazer todo mundo, não muda nada. E aqui o ponto, né, mudando aquela condição. Ela só faz ela mesma, né, mas lá no meu também, né. No meu caso ela também eu conseguia só fazer o mesmo, né. E aqui no banco de horas, ela não consegue fazer a marcação para mais ninguém, somente ela e a consulta também. Vou mostrar agora aqui a visão do gestor. Na visão do gestor, permanece aquele campo porque ele precisa ver as pessoas que estão, né, relacionadas ao departamento dele, que no caso é ele mesmo aqui, que ele fez uma solicitação de férias. O botão permanece da mesma forma. Esqueci o nome desse botão lateral aqui, cara. Ele tá com uns 30 dias aqui, mas ele tem já a condição, né, de colocar ali, né. Home Office, ele vai fazer, ele pode, né, poderia fazer aqui a... Aí já aparece todo mundo que tá relacionado ao departamento dele, que ele pode também fazer da mesma instrução, né. Se ele só clicar e segurar para adicionar todo mundo no mesmo dia. Ponto. A questão do ponto. Eu não tô lembrando aqui como é que eu fiz essa configuração do ponto, se ele pode bater ponto para todo mundo, não só para ele mesmo. Mas a consulta, ele consegue fazer de todo mundo que é do departamento dele, diferentemente do que acontece com cada colaborador. O banco de horas, cara, eu não me lembro também. Vamos ver aqui. O banco de horas, ele consegue adicionar para qualquer um do seu próprio departamento e a consulta, a mesma coisa, certo? Vamos ver agora a visão do diretor. Essa daqui, então, seria a visão do diretor, que é a visão mais completa que a gente tem, que vai pegar solicitações de férias de todos os departamentos que a gente tem em aberto, né. Então, aqui tem a do Felipe e a do Rosildo. Tá faltando coisa aqui, cara, mas beleza. E aqui a gente tem a visão mais ampla também, que ele pode fazer inclusões e manutenções também aqui. Na verdade, não tá faltando coisa aqui, cara. Vou voltar e vou só fazer lá para vocês verem aqui, peraí. Então, só voltando aqui, o que tava faltando era aceitar, né, os períodos de férias pelos gestores, né, para que vá para o diretor. Porque tem uma sequência lógica aqui, né, cara. Primeiro, o colaborador solicita, vai para o gestor de cada departamento, o gestor do departamento aceita e depois que vem aqui para os diretores. Então, aqui aparece todos os períodos que essas pessoas marcaram, não vou aceitar porque não sei o que o diretor vai fazer, né. Aqui a gente tem a seguinte situação, cara, manutenção de férias. O diretor aqui, ele tem a visão dos departamentos, né. Então, quantos colaboradores tem por cada departamento e as pessoas que estão faltando marcar férias, entendeu. Então, no departamento legal, tem duas pessoas que tem período em aberto que ainda não marcou todos os dias, entendeu. E aí, fica aqui para ele poder ver essa situação. O colaborador, ele tem a possibilidade de fazer uma inclusão de um colaborador novo ou uma alteração, né, de um colaborador. Vou pegar aqui, por exemplo, o meu caso. A gente tem aqui a tabela. E aí, ele poderia editar esse cara ou simplesmente incluir um cara novo, entendeu. Colocar o nome do cara e qual departamento ele é e acabou. Não tem muita novidade aí. E as solicitações voltam naquela tela, né. Que a gente tem já o caminho direto lá pela página inicial, né, cara. Voltando aqui, então, na página inicial, a questão do home office, né. Então, aqui a gente agora que tem... Opa! Ficou na frente aqui. Um botãozinho de inclusão, né. Que aqui, agora que o cara tem, né, o diretor tem a visão de todo mundo que trabalha na empresa, né. Ponto eletrônico. Aí, quando a gente acessa o ponto eletrônico, ele ainda não pode fazer registro por outra pessoa. Ninguém faz registro por outra pessoa. Não existe isso. Existe uma alteração, um apontamento em cima do registro, né. E aqui, na consulta, ele tem a consulta de todo mundo. Não só do departamento, mas do escritório inteiro, né, cara. A mesma coisa funciona no banco de horas. Então, no banco de horas aqui, ele pode incluir pra todo mundo. Não existe exclusão de banco de horas também pelo aplicativo. Isso daqui é feito, se for necessário, alguma alteração, alguma coisa. No banco de horas é feito direto no Proteus. E a consulta, da mesma forma. Ou ele consulta todo mundo, que seria todo mundo do escritório. Ou ele consulta cada pessoa, ou ele consulta cada departamento. Aqui funciona da seguinte maneira. Vamos pegar o TI. Quando ele consulta aqui, de 1º a 20, ele vai aparecer a quantidade de horas aqui, né. Peraí que eu cliquei aqui. É, na verdade, nesse período aqui, a gente não teve horas, né. Inclusão de horas. Deixa eu pegar aqui algum outro departamento que eu acho que teve. Talvez esse aqui. Vamos ver. Olha lá. Então, a gente tem que o saldo inicial, ou seja, antes de 1 do 2, ou em 1 do 2, era de 600, menos 617. E o saldo final, 611, porque somou essas 4 horas. Mas aqui eu consigo ver qual o colaborador que colocou a hora. Se eu vier aqui e clicar no colaborador, cadê ele aqui? Eu vou ver que nesse período, ele tinha 4 horas. E aí vai ter a descrição do que que é. Então, assim, fica escalonado, né. Todas as visões, todas as possibilidades que a gente tem de demonstração. Espero que vocês tenham gostado aí desse projeto. Foi trabalhoso, porém bem satisfatório, né. Resolveu bastante questões que a gente tinha aqui, né. Com relação às regras de negócio, de marcação, de férias. Já deixamos esse gatilho do ponto eletrônico também, que é uma possibilidade. Poderíamos ter colocado validação por geolocalização. No momento não foi feita nenhuma dessas implementações. Mas deixou aí a possibilidade, né. Então é isso daí, galera. Forte abraço a todos aí. Tchau. Tchau.